Olá, bem-vindo a mais um Cybertalk, estamos aqui com o Samuel Zeger. Samuel, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar falando com você. Bom, o Samuel trabalha hoje na Iron Scales e hoje a gente vai falar sobre um tema sobre que todos sabemos, a parte da educação cibernética para usuários. E como de repente, Samuel, tem sido essa parte, já que a AI hoje tem tornado a vida do atacante talvez até mais fácil já de persuir alguém através de phishing a ataques talvez até melhores do que antes. Então a AI tem influenciado atacantes na hora de redigir certos textos e também influenciar usuários a tomar certas iniciativas. O que você vê, parte dos seus clientes que estão tendo esse problema e como vocês estão agindo já proativamente sobre a AI? Bom, phishing é um problema bastante antigo já, imagino que uns 33 anos pelo menos aí ele existe e ele segue evoluindo. Então as soluções do passado muitas vezes não conseguem mais dar uma resposta mínimo aceitável atualmente. Então a visão da Iron Scales em geral é de que phishing é um problema humano e tecnológico então a solução tem que ser sempre passar pelo lado humano e o lado tecnológico. Obviamente no lado humano entra bastante a parte de treinamento, capacitação, conscientização das pessoas que, para que as pessoas conheçam os riscos e saibam quais são os processos mas a quantidade e a evolução dos ataques não conseguem paracionar na capa humana. Então a gente tem uma visão muito avançada com trazer a AI para conseguir detectar esses novos tipos de ataques, essas evoluções e junto com a inteligência humana, junto com a inteligência artificial conseguirem trazer um nível de proteção aí bastante avançado. É bem interessante o que você falou, então a gente está chegando em um nível hoje de phishing machine versus machine porque eu acho que é da mesma maneira que as defesas usam de certos benefícios da AI, os atacantes também usam e na parte dos seus clientes, o que você tem auxiliado muitos desses clientes na hora da educação cibernética e de repente como que você vê essa educação sendo transformada dentro do negócio, desde o começo ao fim do projeto? Vamos lá, historicamente o que a gente vê é que campanhas muito bem executadas de conscientização conseguem baixar às vezes uma taxa de clique de 15% a 20%, baixar para 5%, 4%, agora 5% e 4% também é bastante. Então focar só na camada humana é muito complicado e é muito arriscado. Aí entra a parte de inteligência artificial. Será que a inteligência artificial é a solução para todos os nossos problemas sozinha? Não. Então a visão nossa é justamente essa, tratar da inteligência artificial como base da solução e trazer a camada humana para ser a última linha de defesa. Essa é a nossa visão, inclusive para alimentar a inteligência artificial, todos os nossos clientes, mais de 11 mil clientes ao redor do mundo, cada vez que encontram novos tipos de ataques, essa informação vai para a comunidade, alimenta a inteligência artificial, alimenta a plataforma para conseguir sempre estar um passo à frente das novas ameaças que vão surgindo todos os dias. E o que a gente faz com aquele usuário que de repente ele gosta de, uma, tem vários usuários, mas dois tipos são, então é que ele gosta de testar o sistema para ver se mesmo ele errando ele tenta ver se de repente o sistema está apto, então é um usuário difícil. E também como que você faz na medida do possível para que aquele de repente colaborador no qual sem querer clicou por falta da educação cibernética, então ele consiga entender que a visão de não clicar é o que a empresa precisa que ele entenda também. A melhor prevenção é justamente que isso não chegue ao usuário, porque dar essa decisão final ao usuário é complicado. A nossa ideia é trazer a proteção tecnológica, a inteligência artificial e os outros motores que a gente usa para até, sei lá, 99, 99,5% de acerto e que a inteligência artificial realmente tome cuidado dessa parte e remedie a grande maioria dos ataques. Para o outro 1%, para o outro 0,5% que sobrar, aí sim entra a camada humana. E aí a parte de processo tem que facilitar, tem que ser facilitada. Então dá a possibilidade do usuário, a gente inclusive coloca banners às vezes que dão um pouquinho de contexto para o usuário entender qual que é o risco que pode existir dentro de um e-mail específico, dentro de uma mensagem específica. E o processo onde com um clique ele reporta um incidente, o analista recebe, ou a inteligência artificial remedia sozinha, ou o analista humano com um clique também consegue remediar, faz com que esse processo seja muito rápido. Obviamente o usuário final recebe um feedback para poder incentivar comportamentos benéficos no futuro. Existem os serial clickers que a gente chama, existe também o pessoal que tem medo da sombra. São dois inimigos das equipes, porque obviamente todo mundo está sobrecarregado, e a gente não gosta de gerar barulho adicional, barulho extra. Bom, obrigado pela participação, pelo tópico e também pela educação cibernética para todos. Aliás, parte da Iron Scales é educar todos nessa, aliás, todos nós educar a todos na parte de Cyber Security, na Cyber Education, que é muito necessário para que a gente possa seguir. É um prazer estar falando com vocês. E aí, esses justamente são desafios que continuam acontecendo, com evoluções de chat de IPT, de outras plataformas que estão sendo usadas pelos atacantes, as pessoas têm que ter consciência dos riscos modernos, e por isso que a gente existe, a gente está aqui para ajudar os clientes existentes e os futuros. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.